Bom dia, queridos filhos e filhas, deixa a luz do céu entrar e iluminar o seu dia, como o sol que está nascendo. Vamos pedir a Deus nosso Senhor pelos nossos doentes, terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, começo esse dia me colocando na Tua presença, em oração. Senhor, peço a reconciliação, em primeiro lugar, por mim mesmo. Que eu busque a paz interior, a paz que brota da felicidade e da minha autoconsciência. Senhor, mostrai-me, não aquilo que eu quero, mas aquilo que, segundo o Teu olhar, mais me impede de viver a perfeição. Fitai-me com Teus olhos, envolvei-me no Teu mistério de amor e revelai-me o que precisa ser mudado, Senhor. Mostrai-me o que precisa ser renovado e transformado em minha vida. Senhor, no dia de hoje, não permita que eu viva na arrogância, na soberba, que me leva a fazer, Senhor, de mim mesmo e me tornar uma pessoa egoísta e autossuficiente. Colocai em mim o verdadeiro sentido da vida. Olhai, Senhor, no início deste dia, as minhas fraquezas, mas também as minhas lutas diárias e peço, fortalecei-me neste combate, fortalecei minha vontade, iluminai minha reta intenção, tocai em minha alma e se por acaso eu criar resistências à Tua Palavra, que a Tua Graça e o Teu Espírito rompa estas resistências. Atinga de tal forma como uma flecha o meu coração e o mais íntimo do meu ser, o meu interior, para que eu possa chegar a essa paz interior que tanto anseio. Senhor, cuida de mim na minha fragilidade, na minha fraqueza e nos meus momentos de desespero. Como fruto deste Pai Nosso, fortalecei-me, Senhor. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha nosso o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom dia e abençoado dia a todos. Amém. 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 Amém.